Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Neste vídeo eu venho falar sobre alimentos integrais. E eu fiz questão de fazer esse vídeo por causa que muitas questões chegaram a mim através das redes sociais, perguntando algumas dúvidas frequentes que eu também recebo no meu consultório sobre esse tipo de alimento. Eu separei, até anotei aqui para não me esquecer, das inúmeras perguntas, quais as cinco perguntas que mais me fizeram sobre alimentos integrais. Hoje em dia tem muitas coisas integrais. Tem pão integral, tem massa integral, tem bolo integral, tem salgadinho integral, tem o açúcar mascavo que é um açúcar integral, tem várias coisas que são integral. A primeira coisa para a gente entender, o que quer dizer o alimento integral? Quer dizer que os componentes do grão ou do cereal para fazer estes alimentos, todos os componentes da fórmula dele que inclui, a casca que é o farelo, o germe que é a parte mais interna e o endosperna, que é a parte mais interna ainda, eles não sofrem alteração durante o processo da feitura do alimento. Ou seja, mantém-se totalmente, como o nome diz, integral todos esses componentes, o externo, o interno e o mais interno ainda. Correto? Mantendo vitaminas, minerais, fibra, que todo alimento integral contém fibra, né? Isso diz-se que é o alimento integral. Esses componentes têm que ficar intactos durante esse processo. Porém, os alimentos refinados, a maior parte dos bolos, dos salgadinhos, dos pães, das massas, quase tudo são alimentos refinados. Ou seja, existe um processo de refinamento que o grão e o cereal que são os componentes para poder fazer estes alimentos, eles passam por aquecimento, depois desidratação e toda essa parte nutritiva, ela é retirada e é misturada com produtos químicos, né? Conservantes, acidulantes, tudo aí. Então, na verdade, é um alimento que tem poucas propriedades benéficas para o ser humano. Então, alimentos refinados são os que retiram a parte nutritiva dos grãos e dos cereais. Então, o produto integral mantém todos e o refinado retira eles durante esse processo de refinamento, né? Por isso que geralmente os produtos integrais não são tão, entre aspas, bonitos como os produtos refinados que podem ser bem moldados, uma coloração diferente. Às vezes os produtos integrais são mais escuros, são mais robustos no modo de você olhar, não chama tanta atenção do olho. E hoje em dia o que os produtos querem mais vender no mercado ou em qualquer loja é pelo visual, né? Então, isso aí dificilmente um produto integral vai te entregar algo visual tão bonito como um produto que é refinado, né? Apenas um alerta inicial. Tenham cuidado, você tem que começar a aprender a olhar o rótulo também. Às vezes tem um produto tipo um bolo. Às vezes tem uma massa. Às vezes tem um pão. Que ali diz integral. Mas se eu dá uma olhadinha atrás, ali onde falam os componentes, eles largaram apenas uns 5%, 6% de uma farinhazinha integral, de um cereal integral em cima ali. E colocam uma integral. Na verdade não é integral. Para ser integral, todo produto tem que ser feito durante todo o processo do preparo do alimento. Tem que ser feito com essa cereal, com esse grão, com essa farinha. Que todos os componentes estejam intactos. E acima de 60% do preparo tem que ser com esses componentes intactos. E não apenas você vê a 5%, 6%, 10% de uma farinhazinha integral. Que isso aí é apenas para vender, correto? Vamos lá para as perguntas. Olha só. Primeira pergunta. Alimento integral emagrece? Mito. Muito cuidado com isso. Esse erro é muito frequente no consultório. Mas doutor, estou comendo só alimento integral, não estou emagrecendo, estou ganhando peso. Você sabia que os alimentos integrais podem ter mais calorias do que os alimentos refinados? Qual é a diferença? Por que o alimento integral teve essa fama de que perde peso? É porque ele dá uma saciedade mais precoce. Traduzindo para o português, você come menos e você parece que já está enfarado, já está cheio. E isso aí demora mais tempo para você sentir novamente a fome. E isso sim é verdade. Mas dizer que alimento integral por si só você perde peso, isso não é verdade. E eu reafirmo, existem alimentos refinados que são menos calóricos do que produtos integrais. Então, cuidado em ingerir produto integral de forma desordenada que você vai ganhar peso. Pergunta 2, que me fazem frequentemente me mandar por redes sociais. É verdade que produtos integrais não podem ser usados por diabéticos? Isso é um mito. É bem pelo contrário. Como produto integral é um produto que é rico em fibra. E fibra a gente sabe que é muito bom para intestino. Mas nós sabemos que também a fibra é importante para deixar mais lenta a absorção da glicose. Então não vai acontecer aqueles picos glicêmicos. Você come e vai lá em cima. É de uma forma mais lenta. Então, na verdade, o produto integral é recomendado para diabéticos. Obviamente, com moderação. Os produtos refinados, que não são integrais, eles dão os temidos picos glicêmicos. Só vai lá em cima a glicose, diminui. Vai lá em cima e diminui. Isso aí é péssimo para pâncreas. É péssimo para poder você controlar a sua glicose como deve ter. Porque esses picos glicêmicos de forma muito desordenada é que auxilia a dar os danos nos órgãos alvo. Tipo retina, tipo rins, tipo a inervação para as pernas, a vascularização para os membros inferiores. Cuidado com os picos glicêmicos. Então, reafirmando, produto integral é interessante para quem é diabético. Três. Vamos lá. Produtos integrais causam gases? Estufam? Eu diria que isso é uma meia verdade. Como tem fibra, e nós sabemos que tudo que tem fibra, se você não ingerir água, vai estufar e pode acabar te prendendo o teu intestino. Então, na verdade, o produto integral, pense ele como uma fibra. Obviamente, quem sabe que tem alguns nutrientes, tem minerais, coisas interessantes, mas também tem fibra. Se você não estiver comendo bastante produto integral durante o teu dia e você ingerir pouca quantidade de água, você vai se sentir estufado, pode até trancar o teu intestino e você ter desconforto abdominal. Se você não é de ingerir muita água, não coma grande quantidade de produto integral, que você vai acabar se arrependendo e tendo desconforto. Quarto, pão integral não engorda e pão branco, sim. Isso é um mito, como eu já expliquei antes ali. A gente sabe que o pão branco, eu não estou dizendo que o pão branco é bom. O pão branco, na verdade, o que ele é formado? De água, fermento, sal e farinha. Você falando em relação a caloria, é uma caloria que a gente diz uma caloria que você vai engordar, mas não tem aditivo nutricional nenhum, um pão branco. Mas não quer dizer que o pão integral você pode comer em grande quantidade, que você vai engordar igual. Isso tem relação com a primeira pergunta. O pão branco, ele não tem benefício nutricional nenhum. O pão integral, existe benefício nutricional, mas ele engorda. E a quinta pergunta. Pão integral não contém glúten? Em outras palavras, estão dizendo, pessoas que são intolerantes a glúten, e cada vez mais tem pessoas retirando glúten da dieta. Inclusive tem um vídeo aqui no YouTube, para quem não viu, que eu falo sobre intolerância a glúten. Assista lá. Eles estão perguntando se é verdade que o produto integral não tem glúten. Logo, você pode comer à vontade, quem tem esse probleminha com glúten. Isso é uma mentira. O glúten é uma proteína que tem na cevada, tem no grão de trigo. E a imensa maioria desses produtos aqui, integrais, que tem, utiliza o trigo, utiliza a cevada, utiliza o centeio. Obviamente que já existem produtos integrais sem o glúten. Aí é outra coisa. Mas não quer dizer que todo produto integral é isento de glúten. E isto é uma mentira. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui no Pai do Intestino. Eu peço para quem não se inscreveu, clica aqui embaixo em inscrever-se. Aciona o sininho que tem também aí, que daí você vai receber em primeira mão sobre vídeos novos. E se você puder também, para nos ajudar, clique em curtir. Dá um like, dá um legal para nós aí, que isso aqui ajuda bastante se nós conseguimos manter esses vídeos aqui no YouTube. E até um próximo vídeo.